madrugão suplementos a maior loja de suplementos do brasil cupom mn e aí marombada suavidade bora bater os 50 mil inscritos aqui no canal então me dá aquela força e se inscreve aqui embaixo daqui aproximadamente 12 semanas teremos o arnold south america onde teremos a categoria open pela prova e o palco vai ter que estar reforçado marombada se não vai abaixo onde o favorito será brandão que vai subir no palco contra as feras william e boff e william postou sua atualização de shape ontem no instagram com 135 quilos em jejum mais tarde boff foi outro que também postou sua atualização com um shape incrível cintura fina e bem seco denso adiantado para as 12 semanas ele também postou um pouco do seu treinamento de poses é marombada quem leva melhor nessa batalha épica aqui no arnold south america brandão william boff comenta aí e ontem vazou um vídeo na internet de deus sabe lá quando foi feito mas big remy fazendo graça em um braço de ferro com strongman influenciador larry wills e pra quem conhece sabe que o cara é um touro gosta de brincar com peso e o mais impressionante nessa brincadeira aí é que remy levou a melhor brincadeira séria essa de remy em marombada vira e mexe temos lesões com a galera leiga no assunto de queda de braço lembrando que o problema não é o esporte queda de braço em si e sim os praticantes que muitas vezes nem sabem o que estão fazendo mas e aí o que você achou big remy deu show ou não deu comenta aí e agora fechando o vídeo ontem saiu mais uma atualização de ramon e o cara tá insano a condição que ramon está é de se impressionar e o gringo nick do canal nick strange empower comentou essa nova atualização now next up we've got another physique update from ramon dino this coming from the renato cariani youtube channel which has 3.29 million subscribers and i know we just it seems like we just talked about him in the last video and that's because we did but i think this physique update is a much better much higher quality much you know much better lit update than the other one that was clearly shot on an iphone and i just want to say i also think it's really cool that when we're talking about a lot of these brazilian guys the brazilian bodybuilding fan base is one of the biggest fan bases in bodybuilding right now if you look at some of these channels where you see these guys appear like you see rafael and horse md um and of course uh ramon dino on all these different brazilian channels they all have like a million plus subscribers bodybuilding is huge in south america and i think this video being much more higher quality you can really get a better feel for how good ramon really is i see a lot of people sometimes when i talk about ramon in these videos saying that ramon is just hype but i really don't think that's true i think ramon is really he's one of those physiques where it's really what classic is all about his posing is good i do think he needs to bring up his back the other point that i think he needs to bring up is his chest but i think his conditioning here looks on point for four weeks out of the arnold and like i said i think you know his biggest challenge at the arnold is going to be getting past breon i can see ramon in the top three i can see ramon getting good comparisons with terrence i think him and like i said fourth place at the olympia so he was fifth and in fourth place you had urs i think him and urs are much closer as far as comparison wise than him and breon so breon is where the difficulty is going to be for him because i think breon has a phenomenal back but i really have a feeling that this arnold is going to be a show that leaves a lot of classic physiques a lot of classic physique fans saying wow i mean that guy looked incredible like they said about logan franklin logan didn't win last year's arnold but a lot of people were talking about him afterwards because of his posing because of his conditioning because of how impressive his physique was even though he didn't win and i think we're going to see something similar happen with ramon hehehe marombada e aí eu conforme falei ontem assim como nick acredito que ele pega no mínimo top 3 mas e você qual a sua aposta já betão vocês sabem tá na cola de ramon e ramon ontem fez uma promessa caso ganhe o arnold ó vamos fazer o seguinte se o ramon se o ramon ganhar se o ramon ganhar vai ter que fazer uma tatuagem lá que machina hein cara tem coragem ramon não posso você ganha um ar né de cara e betão ainda tirou onda com o lance ontem do atleta desmaiando michael dabu que postei aqui no canal comparando com ramon você acha que o ramon vai desmaiar na pose hoje não acho que não ainda não ainda não ainda não não vai ser hoje tá ramon não vai ser hoje mas eles mas o eduardo já avisou que você vai desmaiar também cara tá aqui falando e em seguida betão também respondeu algumas perguntas dos fãs pessoal do pronto eu não sei não dá isso não dá para prever mas eu vou te falar para vocês o ramon depois do do arnold rai nós vamos pegar uns 10 dias de férias lá a gente vai para flórida vai para ir para miami e o ser bom tem tempo tava falando para vocês né depois do arnold rai o ramon aí tem umas férias tá negociado com a max aí faz tempo que ele não tira férias então ele vai pegar uns 10 dias pós o raio a gente tá prevendo aí para flórida a gente vai ficar aí há alguns dias em miami e o ser bom tem uma academia lá dele na flórida a gente vai tentar vai passar lá para conhecer e quem sabe aí não rola um trem não hein vamos ficar na expectativa pessoal acompanha aí no canal do cariânia aí que a gente vai postando essas informações só quem acompanha o ramon nas viagens quem cuida dessa parte aí da carreira do ramon sou eu né então todas as viagens desde da espanha rio todos os campeonatos é na repugua dominicana eu sempre que acompanho ele em tudo mas vai ter um time com certeza pessoal vai ter um time pesado viu a gente pode aí mauricião eu tô conversando com cariânia e cariânia também quem sabe aí eu correr agora correr agora tá à frente aí do projeto like machine to com o ramon né projeto é do correr mas com o ramon então se preparem que vai ter um time pesadíssimo em Ohio aí galera pesadíssimo é marombada será que teremos um treino pesado de ramon esse banco e quem você acha que estará com ramon lado a lado lá em Ohio comenta aí ai não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nada do mundo da maromba um grande abraço marombada aqui no canal e aí